Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Tema, 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 t É um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tô com coragem e comecei a falar Nosso Nosso Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Nossa, nossa 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 Nossa